Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E esse episódio é motivado por uma reflexão que a gente queria fazer junto com você. Essa reflexão veio como inspiração para a gente enquanto a gente iria ao livro 12 Rules for Life, do Jordan Peterson. E a ideia desse episódio é que você tem que cuidar bem de você mesmo. Porque tem muita gente, por exemplo, que cuida melhor do seu cachorro. E é claro que a gente tem que cuidar dos nossos animais de estimação. Mas as pessoas se preocupam muito mais com os seus cachorros, por exemplo, dando remédio na hora certa, levando para dar vacina sempre e quando tem que dar, levando ao veterinário por qualquer probleminha que aparece. Só que elas não fazem as mesmas coisas consigo mesmas. Elas cuidam super bem dos cachorros, mas quando é hora de cuidar de si mesmas, elas não tomam o remédio na hora certa, não fazem tudo o que podem e que sabem que é o certo para elas mesmas para ter os resultados que elas desejam e atingir os sonhos delas com a vida. Então, é hora de se perguntar. Por que você faz isso? Por que você não cuida bem de você? Por que quando você comete um errinho, você logo fala para você mesmo, seu idiota, seu lixo? Mas você jamais falaria assim com um amigo, parente, esposo, alguém que você ama. Então, por que você trata mal, você conversa mal, você fala mal logo com você mesmo? É hora de começar a se tratar bem, de se dar valor. E quando a gente fala é hora de se tratar bem, não é no sentido de Ah, vou fazer só as coisas que me fazem feliz, me deixam contentes. É você se cuidar mesmo. Porque pensa no caso de uma criança. A criança fica feliz quando você dá um docinho para ela. Mas isso não quer dizer que você, para cuidar bem da criança, é só entuprir ela de doce e não fazer mais nada. Na verdade, a sua responsabilidade vai muito além disso. Você tem que ensinar essa criança a escovar os dentes, ensinar que não é para comer doce toda hora porque faz mal, ensinar a colocar uma blusa quando está frio. Por mais que ela relute em fazer essas coisas, você tem que ensinar para ela que são o certo. Afinal, você quer que essa criança seja um adulto capaz no futuro, uma pessoa capaz, inteligente e hábil, pronta para navegar no mundo, preparada para o futuro. E não que ela só fique feliz agora, cheia de açúcar no sangue e se entupindo de doce. Então, é hora de parar e se perguntar o que eu preciso fazer para cuidar de mim, para ser mais saudável, para ser mais feliz, para atingir meus objetivos. É hora de você se perguntar o que você precisa fazer para ter a liberdade de se mover pelo mundo sem sentir dor, se sentindo bem todos os dias, indo para a praia de sunga ou biquíni, se sentindo bem, sem sentir vergonha. O que você precisa fazer hoje para atingir esses objetivos? Muito provavelmente, muitas dessas coisas você não vai estar 100% confortável em fazer, principalmente num primeiro momento. Mas, provavelmente, justamente por elas não serem confortáveis, elas são tão importantes. Essa era a nossa reflexão de hoje. Não existe uma resposta fechada para todas essas coisas. Existem muitas teorias de por que a gente não se cuida como deveria, mas a gente queria que você pensasse, que você refletisse e contasse para a gente. Pode mandar um e-mail para a gente, que a gente lê todos os e-mails que chegam para nós. A gente quer saber o que você faz para se cuidar e como você acredita que pode melhorar. Se você gostou desse episódio de podcast, então deixe de assinar o nosso podcast para receber todas as atualizações. Afinal, a gente publica episódios novos todas as segundas-feiras. A gente alterna entrevistas com especialistas com alguns episódios mais intimistas, como esses aqui, em que a gente conversa diretamente com você para te ajudar a atingir seus objetivos, com a sua saúde, a sua boa forma e também com a sua qualidade de vida. Todos os seus objetivos para você ter o melhor da sua vida. Também é muito importante que você deixe sua avaliação 5 estrelas e seu comentário na Laitanes, para a gente saber se você está gostando e nos motivar ainda mais a continuar gravando esses episódios. Então é isso. A gente espera o seu e-mail e continua se falando toda segunda-feira. Nos vemos num próximo episódio. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.